Está começando o quarto ano do ensino fundamental. Vem aí, ciências da natureza. Olá, crianças, tudo bem? Então, eu sou a professora Elisângela com mais uma aula de Ciências da Natureza. E hoje nós vamos ter a participação especial na nossa aula da agente de endemias, Sandra Regina da Silva. Olá, professora! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa vinheta? Hoje em nossa aula, nós vamos continuar com o Programa Saúde na Escola, que é a parceria entre a Secretaria Municipal da Educação e a Fundação Municipal da Saúde. Na aula passada, nós falamos da importância da vacinação. E hoje, nós vamos ver a necessidade de cuidados para evitar a transmissão do coronavírus. Então, se tomarmos todas as medidas de segurança e a etiqueta respiratória, e todas essas medidas, elas vão somar para a proteção pessoal, tanto da família como da comunidade escolar. E agora, a professora vai passar agora para que a Sandra explique o que nós vamos trabalhar hoje em nossa aula. Isso mesmo, professora! Nós vamos falar sobre etiqueta respiratória. Etiqueta respiratória são hábitos saudáveis para a prevenção de doenças. Professora, nós ainda estamos em tempo de pandemia, e precisamos tomar muito cuidado para combater o coronavírus. Então, vamos ver o que é etiqueta respiratória? Então, etiqueta, o que é etiqueta respiratória? São hábitos saudáveis para a prevenção de doenças. Então, nós estamos em tempo de pandemia, e os vírus, eles estão por aí. E nós precisamos tomar muito cuidado. Professora, nós podemos contrair o vírus da Covid-19 de duas formas, através da infecção causada por gotículas e da infecção causada por contato. Mas também, professora, nós podemos contrair outras doenças também dessa forma. E nós já falamos sobre isso. Por isso que é tão importante a etiqueta respiratória. Então, vamos ver agora o que é infecção por gotículas e o que é infecção por contato. Infecção por gotículas. Infecção por gotículas é a infecção causada quando nós, através da nossa fala, através da tosse e através do espirro. Por isso, é importante o distanciamento social de um metro e meio, dois metros da outra pessoa. Porque o que acontece? Quando uma pessoa tosse, fala ou espirra muito próximo, nós podemos aspirar pela boca ou respirar pelo nariz. E dessa forma, o vírus vai para o nosso organismo e nós ficamos doentes. E a infecção por contato? A infecção por contato, no caso da gripe, é quando nós tapamos a nossa boca, ao tossir e ao espirrar. Ou quando nós limpamos as secreções do nosso nariz ou da boca. O vírus vem na nossa mão, assim como está nas minhas mãos. Esse vírus vai para o nosso organismo e nós ficamos doentes. Mas é importante também saber que nós podemos contrair, professora, outras doenças. Além da gripe, nós podemos contrair outras doenças através do contato. Nós podemos contrair doenças como a hepatite A, a conjuntivite, meningite bacteriana, outras doenças graves também. Então, por isso que é muito importante a etiqueta respiratória. Nós não vemos que os vírus, as bactérias estão nas nossas mãos. Eles são invisíveis. Então, por isso é importante esses cuidados. Então, vamos ver agora como acontece a infecção causada por contato? Vamos ver um vídeo, o vídeo do espirro. Então, vamos prestar muita atenção nesse vídeo. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E em alguns momentos também Em nossa casa nós devemos usar Professora, eu tenho uma pergunta para te fazer Você vem para a casa de van escolar, de carro, de ônibus ou a pé? Como que você vem para a escola, professora? Boa pergunta, né? Eu vou para a escola ou para o trabalho, né? Eu vou de carro Então, quando eu já saio de casa, eu já saio de máscara Eu vou sozinha Mesmo eu estando sozinha no carro, eu coloco a máscara Porque quando eu chego na escola, eu já estou com a máscara Eu chego na escola, eu passo o álcool na mão antes de entrar, né? Que na porta já tem o álcool Eu passo o álcool E quando eu entro, tem uma pessoa que vai verificar a minha temperatura Depois que está tudo ok, eu vou para a sala Na sala, eu não coloco a minha bolsa no chão Eu vou primeiro higienizar a minha mesa e colocar a minha bolsa E então, ficar preparada para receber e esperar os meus alunos E você, Sandra? Então, professora, na maioria das vezes eu vou de carro para o trabalho Mas algumas vezes eu vou de ônibus E de carro ou de ônibus eu tomo todos os cuidados Também vou de máscara E quando eu pego o ônibus, o meu cuidado é redobrado Por quê? Eu carrego um álcool em gel dentro da minha bolsa Um vidro pequeno E sempre eu estou passando nas minhas mãos Porque no ônibus nós tocamos os lugares o tempo todo Outro cuidado que eu tomo no caminho que eu percorro Quando eu estou indo para um ponto de ônibus Quando eu estou até chegar no meu trabalho Eu encontro várias pessoas E agora com a pandemia, a gente tem o costume de tocar nas mãos De dar beijinho Então, eu estou usando alguns gestos O primeiro gesto que eu tento passar para as pessoas É o meu olhar de carinho que eu tenho por elas Aí nós damos a mão, assim, um tchauzinho, né, professora? Algumas pessoas mais próximas até a gente dar um toque Mas depois tem que passar o álcool em gel, professora Isso mesmo E é tão bom, né? Um abraço Mas ainda não podemos Mas precisamos esperar mais um pouquinho E tomar todas essas medidas Isso mesmo Professora, agora eu tenho uma pergunta para fazer Para você, para os alunos, para a família Professora, quem é você na pandemia? Então, é importante fazer essa reflexão Quem é você na pandemia? Você é aquela pessoa que usa máscara, que está se cuidando Quem é você na pandemia? Isso mesmo Então, crianças Pensa um pouquinho Pergunta para quem está do seu ladinho em casa Quem é você na pandemia? E eu tenho umas hipóteses que os alunos me enviaram Um aluninho do primeiro ano Ele falou que ele é um menino que usa máscara Já o segundo ano A aluna, ela respondeu Que ela é uma menina que higieniza as mãos com álcool em gel E o quarto ano me enviou que ele é um aluno que ele cuida dos avós E o quinto ano, uma aluna me respondeu que ela é quem cuida da sua saúde E você? Quem é você na pandemia? Pensa lá um pouquinho E vamos agora prestar bastante atenção nas dicas Para depois você ver se você vai continuar com a tua resposta Com a tua hipótese desse momento Isso Então é importante refletir Quem eu sou na pandemia? Porque o vírus nós vimos que está aí E nós precisamos nos cuidar Mas professora, eu soube que você tem uma surpresa hoje Isso mesmo E eu quero convidar todos os meus alunos Para um desafio Será que nós vamos conseguir realizar? Eu acredito que vocês vão conseguir realizar Então eu trouxe aqui com a Sandra A caixa surpresa Nessa caixa Nessa caixa vai ter muitas medidas Muitos segredos nessa caixa E eu gostaria que vocês aceitassem esse desafio Para realizar todos esses segredos Para nós combatermos o vírus Vocês aceitam? Então vamos ver O que a professora e a Sandra trouxeram nessa caixa? Então vamos ver Vamos ver Vamos fazer um combinado, professora Que tudo que tem aí nós temos que realizar Feito? Isso Então vamos lá E vocês em casa também Então a professora vai trazer aqui primeiro Que todo aluno quando ele chega na escola A escola está feliz em recebê-lo Então você vai ser sempre bem-vindo à escola E com isso, a escola está com uma rotina de prevenção Para receber todos os alunos, os professores Com todas as medidas de segurança e de etiqueta respiratória Isso, não queremos que ninguém fique doente, né professora? Então a escola tomou todas as medidas para ninguém ficar doente Vamos nos proteger do coronavírus E de todas as outras doenças transmitidas, né? Isso mesmo Por contato Vamos lá Agora vamos ver qual é o primeiro segredo Vamos lá Vamos ver se vocês vão adivinhar Olha lá o primeiro Uso de máscara Sandra, agora como está diminuindo os casos da Covid-19 Eu preciso ainda usar máscara? Precisa sim, professora E usar a máscara corretamente A máscara tem que cobrir o nariz A boca Não pode ficar espaços entre a máscara Ela não pode ser úmida Então nós precisamos tomar todos os cuidados com a máscara Ela deve ser, quando nós retiramos, professora Ela deve sempre ser guardada dentro de um envelope Ou até mesmo dentro de um papel Dentro de um papel dobradinho Dentro de um guardanapo Mas nós não podemos deixar nossas máscaras jogadas em qualquer local A máscara deve ser de uso individual Nós devemos usar sim A partir do momento que nós saímos para fora do portão da nossa casa Nós devemos estar de máscara Então nós vimos que nós vamos prevenir a infecção causada por gotículas E a infecção causada por contato quando nós usamos a máscara Isso mesmo Então muito importante, crianças Precisamos ainda usar a máscara direitinho Agora vamos para o nosso segundo segredo Vamos ver quem será que adivinha o que tem dentro da caixa Vamos ver Olha lá Quem já consegue fazer a leitura? Vamos ler junto com a professora? Distanciamento físico Sandra Eu preciso ainda tomar essa distância Mas na saída da escola Eu gosto tanto de esperar os meus colegas Eu quero esperar ele Para fazer aquele grupinho Para ir para casa Eu não posso ainda fazer isso? Ainda não Porque dentro da escola Nós temos o distanciamento físico Entre as carteiras Então em vários espaços nós teremos esse distanciamento físico E esse distanciamento físico Ele tem que continuar também fora da escola Ele tem que estar em todos os momentos Então professora, a infecção por gotículas De um metro a um metro e meio Porque gotículas podem ser lançadas Através do espirro, da tosse e da fala Então temos que ter uma distância segura do outro Como você falou, né Sandra? Nós precisamos usar ainda gestos Com o olhar Ou fazer um abraço de longe Ou um toquinho na mão Então ainda precisamos usar esses cuidados Manter um pouquinho mais também A distância para tomar essas medidas de segurança Isso mesmo Isso mesmo E vamos agora para o próximo segredo Será que vocês vão conseguir realizar o que nós já falamos? Acredito que sim Vamos ver o próximo O que será que a professora trouxe? Vamos ver lá com a professora Etiqueta respiratória Você pode nos explicar, Sandra? Etiqueta respiratória A regra da etiqueta A regra de boas maneiras É para não causar infecção por gotículas Mesmo estando com a máscara Esse é um gesto muito gentil, professora É um gesto muito bem-vindo Quando eu vou tossir Eu vou espirrar Eu uso esse gesto Eu cubro o meu nariz e a boca Sempre com respeito às pessoas que estão em minha volta Eu mostro que eu sou uma pessoa que tenho segurança Que eu tenho etiqueta respiratória Muito bem Olha, crianças Estamos aprendendo, né? Cada dia um pouquinho mais do que devemos de fazer E vamos agora para o próximo segredo Por enquanto ainda Acredito que vão conseguir realizar, né? Ah, sim É possível, sim Então vamos para o próximo O que será? O que será? Limpeza e desinfecção Vamos ver o que nós precisamos fazer? Isso, professora Então é importante Essa limpeza e desinfecção Tudo está preparado na escola Para receber os alunos E isso também deve ser feito em nossa casa Então isso é muito importante Toda essa limpeza, desinfecção Passar água em gel Limpeza com água e sabão Então isso é muito importante Isso está sendo feito na escola A gente sabe que a escola está seguindo todos os protocolos E isso precisa ser feito em casa também Isso em casa Nós precisamos ainda continuar, né? Quando chegamos com as compras também do mercado Fazer a limpeza Antes de guardar os alimentos na geladeira Antes de guardar os alimentos no armário Não podemos ainda deixar de fazer esse cuidado Com certeza Vamos agora para o próximo Vamos ver o que nós temos nessa caixa surpresa Beleza Vamos ver Preferir lenços de papel de utilização única Papel higiênico O que é isso, Sandra? Você pode explicar? Posso sim, professora Uso papel para limpar a minha boca e o nariz Pode ser o papel higiênico mesmo O que tiver no meu alcance Uso para limpar a boca e o nariz E jogo no lixo Em seguida, eu lavo as minhas mãos Ou passo álcool em gel De preferência, o lenço de papel Por que eu não posso usar o lenço de pano Aquela toalhinha para limpar a boca e o nariz? Por quê? Porque o vírus vai estar aqui Dentro da toalhinha Eu vou passar o vírus para a toalhinha E o vírus vai estar aqui Em minhas mãos Por isso que eu não posso usar o lenço de pano Nem a toalhinha Somente o lenço de papel Isso é muito importante, né? Utilizamos ali o papel toalha Ou o papel higiênico E já colocamos na lixeira Então o vírus vai embora Não vai continuar ali no lenço Mais uma dica Vamos agora ver qual é o próximo segredo? O que será? Vamos ver o que nós temos na nossa caixa Ventilação adequada Nós podemos ficar em locais com as janelas e as portas fechadas? Não, professora Precisa ter a circulação de ar nos ambientes Então isso ajuda, né? Então isso vai ajudar para nós não termos doenças Então é preciso essa ventilação Ela é muito importante nos ônibus No carro Nós não podemos ficar fechado com as pessoas Porque o vírus está ali E várias pessoas podem ficar doentes ao mesmo tempo Então por isso que nós precisamos Ventilar todos os espaços E mesmo nos dias frios? Mesmo nos dias frios, professora Tem que entrar um arzinho ali, com certeza Isso mesmo, né? Então por isso quando a professora chega na sala A professora já abre as janelas Vocês quando voltam para a casa da escola Vão para o quarto ou vão para a sala Tenham uma olhadinha, né? Se está aberto, se tem algum espacinho, né? Para o ar estar circulando E agora vamos para o próximo segredo O que será? O que será? Vamos ver quem vai adivinhar Olha lá, crianças Momento da refeição Refeitório da escola Ah, esse momento é um momento Que precisamos tomar muita atenção É um momento que nós estamos Se alimentando, fazendo nossa refeição Sem a máscara Mas nesse momento, Sandra Eu estou lá com os meus colegas no refeitório Fazendo o meu lanche Ou almoçando Eu não posso conversar com eles? Não, professora E se eu sair com o meu pai, a minha mãe Ou os meus irmãos Eu vou lá fazer um lanche gostoso Eu também não posso conversar? Professora, nós temos que tomar muito cuidado Então nós temos que ver se tem pessoas Do nosso convívio ali, a família Nós podemos conversar Mas nós temos que tomar cuidado também Com as pessoas que estão próximas Lembra da infecção causada por gotículas? E na escola, professora Na escola nós temos o distanciamento social Então é importante Temos o distanciamento social Então é importante a gente tomar esse cuidado Na escola Não pode falar Porque eu posso lançar gotículas para o meu colega Então isso é bem importante Isso, crianças Então quando a professora fala na hora do refeitório É silêncio É por causa desse motivo Por causa que vai estar lançando a saliva através da fala E como nós vimos no vídeo O vírus ele vai se multiplicando Ele vai passando de um objeto no outro E principalmente nós vamos colocar a nossa mãozinha lá na mesa Nós vamos se ficar conversando O vírus vai estar se espalhando Então precisamos tomar todos esses cuidados Isso mesmo Utilizar álcool em gel na entrada ou na saída Porque pode sair e causar a infecção por contato Por isso que é importante o álcool em gel Durante a refeição ali com os colegas Então nós temos o distanciamento social Não estamos com nossa família Temos o distanciamento social Então não pode falar Evitar aglomerações nesses espaços Não falar durante a refeição como eu já falei E não utilizar copos, talheres dos colegas Nem de outras pessoas Tudo individual Então é importante nós fazermos a nossa parte nesses espaços Para evitar o contágio Então isso é muito importante Esses cuidados no refeitório continuar Isso E não é somente na escola Então crianças Quando vocês forem em algum local Que não seja a casa de vocês Tem que tomar todos esses cuidados E vamos agora Qual que é o próximo segredo Que a professora trouxe aqui na caixa Vamos ver Quem que vai adivinhar Higienização das mãos Nós já falamos, né? E tantos cuidados E não falamos ainda dos cuidados que nós precisamos ter com as mãos Então as nossas mãos Então as nossas mãos higienizadas É muito importante nesse momento, né Sandra? Com certeza Então nós devemos evitar tocar nos olhos, nariz e boca Lavar frequentemente as mãos De preferência lavar Quando não temos condições de lavar Nós sempre devemos usar o álcool em gel A nossa mão pode estar assim Cheia de vírus, de bactérias E nós levamos isso para o nosso organismo E também contaminamos as outras pessoas Então por isso é importante Lavar as mãos E lavar da forma correta A higienização da forma correta Vamos lavar as mãos Então professora Eu vou mostrar aqui A forma correta de lavar as mãos Então nós devemos passar o álcool em gel Ou o sabão, sabonete, detergente O que você tem para lavar as mãos Vamos precisar da água, do sabão E passar da forma correta Então isso é bem importante Lavar primeiro as palmas das mãos Então nós temos que lavar as palmas das nossas mãos Primeiro as palmas das mãos Eu não sei onde está o vírus Eu vou ter que alcançar todas as partes da minha mão Porque eu não sei onde está o vírus Então eu vou precisar lavar as palmas das minhas mãos Aí eu vou precisar lavar entre os dedos Isso Crianças, vamos fazendo junto em casa? Lavar entre os dedos Os dedos Os dedos é torcendo Os dedos torcendo Aí eu tenho o dorso das minhas mãos Eu tenho o dorso das minhas mãos Essa parte de cima Vamos tirar esses vírus, né crianças? Vamos tirar todos os vírus Então eu preciso lavar essa parte de cima das mãos As unhas Assim Eu vou lavar as unhas Dessa forma As minhas unhas Nunca esqueçam de lavar as unhas Porque bactérias e vírus entram embaixo das nossas unhas O pulso Então isso é uma lavagem completa das mãos Entre os dedos Dedões Não esquecer de nenhuma parte Porque nós não sabemos onde estão as sujeiras Então nós precisamos tirar tudo E a mão tem que ficar limpinha E o álcool em gel também é importante passar dessa forma, professora Porque não adianta pegar o álcool em gel Só passar, pronto Não, a sujidade pode estar, o vírus, a bactéria pode estar em outro lugar Que nós não sabemos onde Por isso é importante usar essa regra da etiqueta Então lavar a mão corretamente Alcançar todos os lugares da mão e o pulso também Isso mesmo Falando em cuidar, né, da higienização Eu também vou fazer isso Já faz um tempo que eu estou aqui Eu estou aqui já, já faz um tempinho Também vou fazer esse cuidado Vou passar, então Aqui eu vou passar o álcool em gel Porque eu não tenho a torneira, né, nem o sabonete direitinho Mas vou passar, né, direitinho O álcool também Eu preciso ter todos esses cuidados Principalmente na escola Que estamos lá sempre em contato, né, com o material Com o lápis, com a borracha E nós precisamos estar sempre cuidando Higienizando as mãos Muito bem, agora com as minhas mãos higienizadas Vamos ver qual é o próximo segredo Vamos ver lá, crianças Cooperação de todos Inclusive da família Aqui é muito importante Todos juntos Para combater a Covid-19 E o que você tem de recadinho agora, Sandra? Então, professora É importante a família também adotar os hábitos De medidas de segurança da etiqueta respiratória Pais e responsáveis Também devem orientar a adoção de hábitos de etiqueta e tosse E higiene respiratória às crianças A criança não deve ir para a escola com febre Ou outros sintomas relacionados à Covid-19 Os pais também devem realizar a higienização dos materiais Que são levados para a escola Isso é muito importante Isso mesmo, Sandra Se a família, né, colaborar em casa E a escola todos juntos É muito importante Isso Também os pais devem assegurar que a máscara Ela esteja limpa Sem rasgos Em condições de uso Sempre a criança levar a máscara limpa Então é importante Nos unirmos para acabar com esse vírus A escola, como você falou no começo A escola tem uma rotina de prevenção E está esperando os alunos Com todos os protocolos de segurança Então nós também precisamos em casa Tomar esses cuidados Para garantir a segurança da criança Desde como nós falamos Em casa No trajeto E na escola ele vai estar bem cuidado Né, professora? Isso mesmo E sempre que a professora falar Olha, coloca a máscara Arruma sua máscara Sempre que a professora falar alguma coisa É para o próprio bem Então isso é muito importante Orientar, né? Essa orientação É para o nosso próprio bem Porque nós não queremos Que ninguém fique doente É isso, né, professora? Então Por isso todos esses cuidados Por isso a etiqueta respiratória Por isso é importante realizar Tudo que a professora trouxe hoje Né? Então por isso é importante realizarmos E nós vimos, né, professora Que os vírus Eles estão aí Em todos os lugares Nós vimos a infecção Que podemos pegar a infecção Através de gotículas Através de contato Nós vimos práticas educativas Para prevenir essas doenças Práticas que são tão importantes Para a prevenção E agora, professora Né? Nós perguntamos Agora vale a pena perguntar Quem é você na pandemia? Isso mesmo, né? Quem é você na pandemia agora? E eu, Sandra Eu gostaria de ajudar a fazer E cuidar Tomar todas essas medidas Para acabar com esse vírus E você em casa Também quer nos ajudar Para acabar com esse vírus? Eu acredito que sim Né? Juntos, então Nós vamos acabar, né? Com esse vírus E quem é você, então, nessa pandemia? E, crianças Nós, né? Queremos agradecer Hoje a participação Da Sandra Em nossa aula Que enriqueceu O nosso conhecimento Hoje E chegando ao fim Da nossa aula Eu agradeço A participação Da Sandra Que ela Que ela Que ela possa sempre estar Junto Na próxima aula De ciências da natureza Beijinhos Beijinhos E até mais Hoje em nossa aula Crianças Aprendemos Todas as medidas De segurança E de etiqueta respiratória Para prevenir E evitar a transmissão Do coronavírus Vamos agora Para a nossa atividade Desenhe as ações Que a etiqueta respiratória Apresenta Para o momento Das refeições O que nós precisamos fazer No momento das refeições? Lembra lá Que a professora mostrou Com a Sandra O que nós precisamos fazer No momento das refeições? Então vocês vão ter Para realizar Essa atividade Dez minutos Então pensa lá Um pouquinho Lembra o que nós precisamos Desse momento Das refeições E usem a criatividade De vocês Eu acredito que vai sair Um desenho lindo Até a próxima Tchau 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 Lave bem as mãos. Ministério Público do Estado do Paraná. Conselho Tutelar. Vara da Infância e Juventude. Prefeitura de Ponta Grossa. Vem aí! Educação Física. Vamos começar o jogo aí, pessoal? Jogo? Não, vamos começar a aula. Vai começar a aula hoje para vocês. Vocês já sabem do que a gente vai falar hoje? A gente vai continuar falando do jogo futsal, que é um jogo de invasão, esporte de invasão. Então o professor Felipe hoje aqui trouxe para vocês algumas curiosidades, algumas historinhas bem legais do futsal. No momento agora vocês vão ficar com um videozinho aí, vendo algumas imagens e algumas jogadas do futsal para vocês visualizarem o jogo em si, um jogo oficial, como é que acontece, o toque de bola, o gol. Tá bom? Então fiquem com as imagens aí agora em casa. Vem com o Lashon! Amém. 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 Gostaram lá, pessoal? Vire o videozinho lá. Viu como o futebol é dinâmico? O futsal é muito rápido. Toque de bola, né? O gol sabe muito rápido, sabe muito gol no futsal, né? E isso é muito legal. Como vocês viram lá no jogo, vocês viram que os jogadores estavam uniformizados, né? Jogando com uma bola. E o professor trouxe exatamente essas questões para vocês verem aqui agora. O que é o futsal, pessoal? O futsal, ele é parecido com o futebol, mas ele não é o futebol. Então, a primeira diferença é a seguinte. A bola, tá? Essa bola aqui é uma bola de futebol de campo. Aquele que vocês veem o Gramado, o Neymar jogando, todos aqueles craques de futebol jogando lá na grama. Então, essa é uma bola de futebol de campo. A bola, se você jogar ela lá, ela quica bastante, tá? É uma bola que quica bastante. Então, não dá para jogar com essa bola na quadra, certo? A bola certa do futsal, ela é um pouco menor e um pouco mais pesada que a bola do futebol de campo, tá? Essa aqui é uma bola oficial de futsal. Pode ver aqui, vamos comparar lá, ó. A bola tem uma diferença lá, né? E como o professor acabou de falar, a bola, quando você joga lá, ela praticamente não quica. Ela quica muito pouco, certo? Essa é uma bola de adulto, tá? Sub-20, sub-17. Para quem joga oficial de futsal, certo? Essa bola aqui, então, é a bola adulto. Essa bola aqui é uma bola um pouco menor. É a bola para as categorias menores. Quem tem lá sub-13, 13 anos, 14, né? Joga com essa bola um pouco menor. Então, pode ver lá a diferença lá. A bola do futsal, ela é um pouco menor. Essas bolas vão pesar em torno de 400 gramas, 450 gramas, mais ou menos aí, cada bola dessa aí, certo? E por último, nós temos aqui a bola menor, que é para a categoria menor. Quem tem lá seis, sete, oito anos, joga com a bola menorzinha lá, tá? Então, essa é a diferença das bolas lá, para vocês visualizarem bem lá. Então, tem diferença lá. Categoria, até para vocês serem um pouco menores, né? Então, a diferença da bola consiste nessa questão aí. Certo? Continuando falando dos equipamentos de jogo e de bola, para a gente jogar o futsal de forma oficial, existem alguns equipamentos que são importantes que vocês têm para jogar. O primeiro deles seria a chuteira. Como vocês sabem, no futebol de campo, o pessoal usa trava para não escorregá-la no gramado. No futsal, para a gente não escorregar e cair, a gente vai usar uma chuteira emborrachada, sem travas, tá? A borracha que vai ser a aderência na quadra lá. Isso que não vai deixar você cair. Então, não pode se jogar futsal com trava, certo? Tem que ser lá uma chuteira sem travas lá, certo? Então, essa aqui é uma chuteira sem travas lá para o futsal. Também temos o meião, né? O professor aqui está com o meião lá, certo? A de jogador aqui de futsal, certo? Então, o meião também é obrigatório lá para se jogar. Junto com o meião, a gente vai usar a caneleira para proteger a nossa canela lá, porque o grande índice de acertar a sua canela com o pé lá é grande. Então, para a gente proteger, a gente tem esse material de segurança lá, que é a caneleira lá. Então, se acontecer algum chute na sua canela, você vai estar protegido. Então, a caneleira é muito importante, esse equipamento de jogo lá, certo? E para finalizar, a gente tem o calção e a camiseta lá, a camisa para a gente poder jogar lá e fazer o futebol bem legalzinho, o futsal bem joia lá, certo? Tem numeração atrás, tudo para o árbitro poder ver e estar junto com vocês lá, observando o jogo, certo? Além dos equipamentos que tem, os jogadores têm que ter seus equipamentos, o árbitro também tem seus equipamentos. Então, o árbitro de futsal, ele vai usar lá os cartões amarelo e o cartão vermelho. Isso quando acontece uma falta mais forte, alguma situação de jogo que mexa na regra, o árbitro vai te dar cartão amarelo e, dependendo do que for, ele te dá o cartão vermelho lá, tá? E, claro, o apito. Qualquer coisa que aconteça dentro do jogo, o árbitro vai apitar para você começar o jogo, quando termina, quando acontece uma falta ou algum erro na regra que foi cometido, o árbitro apita lá para sinalizar essa situação, certo? Então, esses são os equipamentos de jogo, pessoal, para a gente poder fazer a prática do futsal bem legal lá, certo? Vamos continuando lá? O professor ainda tem que falar com vocês sobre outras coisas do futsal. Então, como vocês sabem, o futsal, ele é um pouco menor do que o futebol de campo. Então, como vocês veem lá atrás de mim lá, nós temos a trave do futsal. Essa trave do futsal, ela tem dois metros de altura por três metros de largura, certo? É quase dois gols do futebol lá, certo? Essa é uma medida padrão para todas as idades, tanto para o adulto como para os menorzinhos lá, certo? Essa é a trave do futsal, tá? Além disso, nós temos algumas marcações da quadra que são muito importantes. Então, vamos falar sobre a marca do pênalti agora. A marca do pênalti, ela fica a seis metros do gol, certo? Então, nós temos uma marca aqui, a bola é colocada lá na marca do pênalti lá, a seis metros do gol, tá? Outra coisa que a gente tem também, outra marca, é a marca dos dez metros. Os dez metros também é como se fosse um pênalti, só que ela é a dez metros da quadra, certo? Essa marca é só usada quando o time estoura a quinta falta. Quando o time, a equipe faz cinco faltas no jogo, a partir da sexta falta, essa equipe vai bater um tiro de dez metros. É um pênalti um pouco mais longe do gol, certo? Beleza, pessoal? O que tem mais para dizer para vocês é a questão do lateral. O lateral, ele fica na lateral da quadra, certo? E ele tem duas situações, que são as seguintes. Esse lateral tem que ser cobrado com a bola o mais próximo da linha, certo? O que é o mais próximo da linha? Ou em cima da linha, tá? Ou um pouco fora, mas fora o quê? Fora da quadra, não dentro da quadra, tá? Essa bola pode ficar até vinte centímetros fora da linha lateral, mas tem que ficar fora. E de preferência, ficar o mais próximo da linha, para não ter problema. E essa bola tem que estar parada. E ela tem que ser cobrada para frente, certo? Com um toque só. Essa é uma curiosidade, uma coisa interessante do futsal. Então, para se cobrar o lateral, é dessa forma aqui. Isso é muito importante. E se você acertar isso aí, você não vai errar bastante, certo? Ok, pessoal? Então, bateu o lateral lá. Está batido o lateral. Não tem nenhum problema, ok? Agora, pessoal, para a gente continuar a nossa aula, a gente vai fazer um alongamento, vai fazer um aquecimento. E vai fazer algumas atividades junto lá, para a gente entender um pouco mais do futsal. E estar junto aí, fazendo uma coisa bem divertida em casa aí. Vamos comigo lá? Então, pessoal, vamos lá, galerinha? Vamos fazer um alongamento e um aquecimento para começar a atividade? Então, o professor hoje vai ter a ajuda aqui da professora Disraeli, do professor Felipe e do professor Agenor. Eles vão ajudar nós aí a fazer o nosso alongamento e o nosso aquecimento, para vocês poderem ver melhor aí, para fazerem junto com nós lá em casa. Vamos lá? Então, vamos lá. Primeiro lá, nós vamos puxar a perna lá atrás. Segura a perna lá. Para nós alongarmos a coxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, agora nós vamos alongar a outra. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Continuando lá com a nossa perna lá, nós vamos agora para o lado lá. Vamos pôr o peso para o lado lá. Isso. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora para o outro lado. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Agora nós vamos fazer um alongamento um pouco diferente lá. Nós vamos fazer ele no chão, tá? Então acompanha com o professor lá e com os professores lá. Vocês sentem no chão lá, certo? Vocês vão deixar uma perna semi-flexionada e a outra vocês vão esticar lá. Aí você vai tentar esticar lá na frente lá. Tenta esticar lá. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Trocou lá a perna, flexiona lá, puxa lá, alcança. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Você mexe aí. Força, vocês conseguem. Vamos fazer uma borboletinha lá. Junta as pernas lá. Fica assim. Isso. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais um lá para nós finalizar. Vocês vão cruzar a perna lá e vão jogar o corpo lá para o lado. Tá? Vamos mexer o tronco lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Para o outro lado agora. Estica a perna, cruza a perna por cima e vem para o lado contrário lá que está a perna. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Muito bem. Esse é o nosso alongamento. Agora vamos para o aquecimento? Vamos comigo lá. Agora nós vamos para o nosso aquecimento. Então agora nós temos aqui alguns materiais. Então a gente trouxe aqui o cone, mas você pode usar lá a tua garrafinha lá para fazer lá esse circuitinho lá. Então agora a professora de Israelia vai começar lá a fazer o exercício de aquecimento. Vamos lá? Então você vai para o lado e para o outro, saltitando. Vai para um lado e para o outro. Isso. Assim, lateral, pessoal. Tá? Isso. Muito bem, professor Felipe. Vamos lá. Professor Agenor. Joia. Bem simples. Vamos lá, professora. De novo. Fez certinho lá. De novo. Isso. Muito bem. Esse é bem facinho, pessoal. Pode ir, professor Felipe. É bem facinho de fazer. É só para aquecer lá a musculatura, ficar bem aquecido lá, para poder fazer a nossa prática. Vamos lá, professor Agenor. Joia. Muito bem. Então esse é o nosso aquecimento. Agora nós vamos fazer mais um. Agora a professora vai correr de frente e vai de costas. De frente e de costas. Então a professora entra de frente e vem de costas. Vai de frente e vem de costas. Isso. Muito bem. Vente e traz. Ótimo. Vamos lá, professor Felipe. Ótimo. Bem facinho lá, pessoal. Para aquecer lá, ficar bem motivado em casa. Vamos lá, professora Agenor. Isso. Joia. Mais uma vez, professora. Vamos lá. Vamos fazer junto aí, pessoal. Vamos fazer junto aí. Não fica parado. Todo mundo se mexendo junto lá. Vamos lá, professor Felipe. Assim, ó. Joia. Isso. Muito bem. Vamos lá, professor Agenor. Ótimo. Muito bem. Então esse foi o nosso aquecimento. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho de fundamento com vocês. Como vocês sabem, no futsal a gente tem vários fundamentos. Então a gente tem o passe, tem o chute, tem o domínio, tem a condução. E hoje, especificamente, a gente vai trabalhar o domínio, a recepção, o controle de bola. Para isso, vocês podem usar uma bola lá na casa de vocês, uma bexiga ou até mesmo uma sacola plástica. O que vocês tiverem em casa. Então vamos para essa atividade agora? Então segure que a gente vai lá. Então pessoal, nossa atividade então é o controle de bola, o domínio. Então a gente pode fazer com uma bola, que você tem qualquer bola que você tem em casa lá. Ou você pode usar lá um saco plástico que você tem em casa. Ou até mesmo uma bexiga lá. De qualquer forma você vai conseguir fazer esse exercício em casa lá. Bem facinho lá. Como é que a gente vai começar, pessoal? Vai pegar lá a bola, ouça o saco plástico. Você vai jogar para cima e vai tentar segurar lá com a coxa. Vai amortecer essa bola lá. Então jogou a bola para cima, segurou lá. Vamos lá, professores? Vamos tentar lá. Segurou. Então joga para cima, segurou lá com a outra perna. Vai tentando lá, vai alternando. Joga com uma perna, segura, depois vai para a outra. Então segura, vai para a outra. Conforme você vai pegando o jeito, você pode ir aumentando. Então você joga para cima, pode bater com as duas lá e segura. Pode bater várias vezes com a mesma lá. Você vai aumentando a quantidade de vezes que você faz lá. Olha lá, vai tentando fazer. Quando você vê que cai, segura a bola. É uma forma de você aprender mais. Quando eu vejo lá, está fazendo mais de 10 lá. Está bom? Esse é o nosso primeiro exercício. Conseguiram fazer? Dá para treinar bastante em casa lá. Pega a bexiga, sacola ou a própria bola e fica lá. Batendo em casa lá, que vocês vão gostar lá. O nosso segundo exercício vai ser com os pés. A gente conseguiu fazer com a coxa, agora vamos fazer com os pés. Então a mesma coisa. Vai jogar a bola para cima e vai bater lá no pé. Chegou, pegou de novo. Chegou, segurou de novo. Certo? Então joga uma vez. E pega. Jogou para cima. Pega. Olha lá, já derrubei no chão a bola. Eita. Certo? Olha lá, os funções fazendo. Muito bem. Jogou a bola lá. Pegou. Joga. Coisa. Com os pés é mais difícil. Então você vai tentar duas vezes lá. Às vezes não vai conseguir. Então segura lá. E pega. Olha lá. Mais uma. Olha lá. Bota de novo. Eita. Todo mundo erra lá e aprende lá. Essas são algumas das atividades que a gente consegue fazer para a gente fazer o domínio, a recepção da bola. Certo? E é isso, pessoal. Gostaram da aula? Pratiquem bastante em casa aí. Fiquem com Deus. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Vem aí, língua inglesa. Bom dia, boa tarde. Eu sou a repórter Tietchan Catarina e está começando mais uma edição do Vem Aprender News, o jornal do Vem Aprender. A história de Poppy, a cachorrinha que foi parar na lua, correu o mundo. Hoje, ela dará uma entrevista exclusiva para o Vem Aprender News. Olá. Olá, Poppy. É um prazer estar com você hoje. Obrigada. Eu estou tão feliz de estar aqui. Mas, também ficamos felizes em ter você aqui? Tem sido muito comentado que Poppy chegou à lua em uma cama voadora. Hoje, vamos confirmar se isso é verdade. A lot of people say that you went to the moon in a flying bed. Is it true? Yes, of course. I was sleeping in the bed. I was dreaming about a delicious steak. Then, the bed, medically, started to fly. Wow, that's a very crazy story. Story impressionante. Poppy dormindo na cama, sonhando com um bife delicioso e a cama magicamente começa a voar. Como será que foi essa viagem? How was your trip? It was the best trip I've done in my life, Katrina. This space is wonderful, with colorful stars. Very, very beautiful. Great! Ela disse que o espaço é lindo, como estrelas coloridas. E que foi a melhor viagem da vida dela. Ela deve viajar muito. Do you travel a lot? Sure, I love to travel to beaches in summer. But, I don't like so much to travel in winter. I hate cold. Oh! Ela ama viajar para praias no verão, mas não gosta de viajar no inverno. Poppy odeia frio. Como será que era o clima lá na lua? How was the weather like in the moon? Unfortunately, it was really cold. But, I couldn't see some meteor shower. Amazing! Era muito frio na lua, mas ela conseguiu ver algumas chuvas de meteoros. Mas, será que ela está feliz em ter voltado para a Terra? Are you happy to come back? Yes, of course. I love my planet. Ok. Thank you, Poppy, for the interview. Thank you for you. Agora, vamos para a precisão do tempo. The weather forecast. It will be sunny on Wednesday. It will be windy on Thursday. It will be cloudy on Friday. And it will be rainy on Saturday. Very good! Então, crianças, vocês perceberam que hoje nós estamos em um jornal, news. A palavra news pode ser tanto jornal quanto notícia. E mais para o jornal televisivo. Porque o jornal impresso que a gente lê é newspaper. Mas, o que nós temos no jornal televisivo, que nós geralmente assistimos na TV? Quais são as partes desse jornal? Ah, nós temos entrevista. Interview. E o que é entrevista? Vocês já ouviram falar em entrevista com a professora de português? E vocês já viram alguma coisa sobre entrevista? Ah, muito bem! Entrevista é quando uma pessoa, pode ser uma repórter, faz perguntas para outra pessoa, igual a prof fez lá com a pop. Em inglês, entrevista é interview. E também temos a previsão do tempo, que a gente também viu agora há pouquinho. The weather forecast. Uma previsão do tempo, tem o meteorologista, que vai ter alguns aparelhos especiais, vai fazer uma previsão de como vai estar o tempo essa semana. Se vai estar ensolarado, se vai chover, e pode haver variações do tempo durante uma mesma semana. Igual a gente viu as palavras em inglês ali da previsão do tempo. Então, como nós, para ver a previsão do tempo, precisamos saber quais que são os dias da semana. Então, vamos ver como que é em inglês? Que são, respectivamente, domingo, segunda-feira, Terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, aqui nessa primeira coluna em branco, os dias da semana em inglês, e ali do lado a sua tradução em português. Então, Sunday, domingo. Monday, segunda-feira. Tuesday, terça-feira. Wednesday, quarta-feira. Thursday, quinta-feira. Friday, sexta-feira. E Saturday, sábado. Que a gente usa esses dias da semana, como eu falei, para ver a previsão do tempo. Agora, quando nós perguntamos, How is the weather today? Nós estamos perguntando, como está o tempo hoje? How is the weather today? Repeat. How is the weather today? Very good. Então, como está o tempo hoje? Today é hoje. E nós temos algumas maneiras de responder. Quando faz sol, como que é mesmo sol em inglês? Isso, sun. E quando nós dizemos que está ensolarado, que tem bastante sol, falamos, it is sunny. Repeat. It is sunny. Very good. Como que é vento mesmo em inglês? Wind. Muito bem. Quando a gente fala que tem muito vento, que está ventando, a gente diz, it is windy. It is windy. Great. Como mesmo que é nuvem em inglês? Cloud. Very good. E quando tem muitas nuvens no dia, quando o céu tem muitas nuvens, a gente fala que está nublado, né? Em português a gente fala que é um dia nublado. Em inglês nós falamos, it is cloudy. Repeat. It is cloudy. Nublado. E chuva. Como que é chuva em inglês? Rain. Great. Rain. Para falar que está chovendo, que é um dia que tem chuva, que está chovendo, falamos, it is raining. Muito bem. Então, a pergunta é, how is the weather today? Daí, de acordo com como vai estar o tempo no dia, a gente fala, it is sunny, se estiver ensolarado, it is windy, se estiver ventando, se estiver muito vento, it is cloudy, se estiver nublado, e it is raining, se estiver chovendo. Agora, vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer de conta que essas imagens que a gente vai mostrar representam o dia de hoje. Eu vou perguntar e vocês vão ver, de acordo com a imagem, como que está e vão me responder em inglês, beleza? Olhem essa imagem aqui. How is the weather today? It is windy. Very good. Muito bem. Vamos para a próxima. Olhem lá essa imagem. How is the weather today? It is sunny. Muito bem. Olhem o sol ali, bem forte, parece estar bem quente nessa imagem. Então, it is sunny, está ensolarado. A próxima aqui. How is the weather today? It is cloudy. No, it is raining. Olha, está chovendo. It is raining. E, a última. How is the weather today? It is cloudy. Very good. Acertaram todas. Muito bem. Agora, crianças, a teacher vai deixar para vocês uma homework. Homework é tarefa, tarefa de casa. Olhem. Durante uma semana, observe como está o tempo em cada dia e registre em seu caderno. Então, eu deixei aqui uma tabelinha. Você pode escrever no caderno também. Então, nós temos Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Durante uma semana, você vai observar como está o tempo em cada dia. Isso aí você viu lá. Ah, domingo estava ensolarado. Então, você vai escrever Sunday, sunny. Segunda estava chovendo. Monday, rainy. Não precisa fazer tarefa no domingo, tá bom? Mas você observe e faz durante a semana. Se vocês quiserem, a teacher vai deixar essa tabelinha no site do Vem Aprender, que é esse site aqui. Tem o link aqui. E se vocês digitarem ali no Google Vem Aprender, vocês vão achar o site bem facinho. Vocês vão entrar no site. Vai ter aqui essa página com os ícones dos anos. Vocês clicam no ano de vocês. E vai aparecer, ó, uma tabelinha com todas as matérias, todas as atividades que vocês têm. Vocês clicam em inglês, vai abrir ali para vocês poderem imprimir, tá bom? Então, quem quiser dar uma olhadinha, pode fazer isso. Agora, crianças, eu estava muito ansiosa para esse momento. Nossa, vai ser muito legal. Vocês lembram que, algumas aulas atrás, quando nós estávamos trabalhando com o livro Lara's Black Dolls, eu propus para vocês, para a gente fazer uma exposição, a nossa exposição, Our Display, de vocês mandarem uma foto com o desenho que vocês fizeram de vocês. Essa semana eu recebi alguns desenhos e algumas crianças e lindos. Nossa, todos os desenhos lindos. E eu vou mostrar aqui alguns desenhos e algumas crianças, algumas fotos. Estão todos muito lindos. Se você mandou o seu desenho e não apareceu na aula de hoje, não fique triste. Eram muitas fotos, muitos desenhos. E se você não aparecer hoje, você ainda pode aparecer nas próximas aulas, tá bom? Então, não fique triste. A gente vai mostrando aos pouquinhos. Vamos ver alguns desenhos, algumas crianças que mandaram a foto? Então, aqui, algumas crianças do quinto ano, com suas fotos, seus desenhos. Aqui, algumas crianças do quinto ano, aqui, algumas crianças do quinto ano. E aqui, algumas crianças do quinto ano, e aqui, crianças do quinto ano. Muito obrigada, crianças que mandaram. Todos os desenhos estão muito lindos, as fotos muito lindas. Eu amei conhecer vocês. E se você ainda não conseguiu mandar a sua foto, você pode mandar. O WhatsApp do Venha Aprender é 42991658345. Faça um desenho bem bonito de você, tire uma foto e mande para o nosso WhatsApp. Se, às vezes, você não consegue tirar a foto em casa, às vezes, a mãe não consegue tirar para você, se você estiver indo para a escola, peça para a sua professora. Fale, profe, tira uma foto minha para mandar para a profe Catarina do Venha Aprender. O WhatsApp é esse daqui, anotem lá para vocês mandarem para a gente, tá bom? Nós estamos amando conhecer vocês. Então, crianças, era isso a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, do nosso jornal. Um beijo e bye, bye!